Salve Maria Santíssima! Sejam todos bem-vindos ao canal A Verdade Católica. Meus irmãos e minhas irmãs, coincidência ou providência divina? É claro que a providência divina. Na semana em que a maior estátua de Lúcifer será erguida no Rio Grande do Sul, Nossa Senhora Medianeira é coroada a Rainha do Povo Gaúcho. No vídeo de hoje nós vamos falar então sobre a coroação de Nossa Senhora Medianeira como Rainha do Povo Gaúcho, Justamente na semana em que será erguida uma estátua de Lúcifer no Rio Grande do Sul. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, queremos pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário aqui para nós e também se torne um membro aqui do canal. A você que já é inscrito e nos acompanha diariamente, também deixe seu like que é muito importante e o seu comentário. Vamos então para o vídeo de hoje, onde vamos falar sobre a coroação de Nossa Senhora Medianeira como Rainha do Povo Gaúcho. E com certeza todos devem estar acompanhando, estão acompanhando esta notícia que saiu nos sites católicos e também na mídia em geral, nos sites mais conhecidos do Brasil, a notícia em que uma estátua, segundo informações, a maior estátua de Lúcifer, está sendo erguida então nesta semana no Rio Grande do Sul. Provavelmente todos vocês que nos acompanham aqui no canal devem estar sabendo dessa informação. Mas no vídeo de hoje nós não queremos dar espaços para o maligno, até porque Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente. No dia de hoje nós queremos falar, inclusive vamos trazer imagens aqui, da coroação de Nossa Senhora Medianeira como Rainha do Povo Gaúcho. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos ficar preocupados com o mal, porque Nossa Senhora está junto com Jesus Cristo à nossa frente. Ela nos protege de todo o mal, é ela que pisa na cabeça da serpente. Nós vamos trazer aqui então o vídeo que mostra o momento da coroação de Nossa Senhora e também vamos falar sobre esta devoção à Nossa Senhora Medianeira, que inclusive nós já temos um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar na descrição do vídeo e também nos comentários. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre a devoção à Nossa Senhora Medianeira no Rio Grande do Sul. E a Santa Sé então declara Nossa Senhora Medianeira, Rainha do Povo Gaúcho. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, então foi declarada Rainha do Povo Gaúcho, como disse o arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin, que é presidente inclusive do Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse pronunciamento de Dom Leomar foi realizado então em uma missa no Santuário Basílica de Nossa Senhora Medianeira, na sexta-feira, dia 31 de maio, logo após as enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Dia 31 de maio, que é o dia de Nossa Senhora Medianeira, que é a padroeira do Rio Grande do Sul. Segundo Dom Leomar, o decreto de consagração do estado do Rio Grande do Sul à Virgem Maria Medianeira de todas as graças veio do dicastério para o culto divino e foi propício neste tempo em que o Rio Grande do Sul viveu e vive ainda de provação devido às chuvas que abateu o estado do Rio Grande do Sul. Abro aspas, essa coroação pontifícia colabora para fortalecer a espiritualidade mariana em todo o estado e renovar a esperança no futuro que exige empenho de todos para a construção da vida, fecho aspas, disse então o arcebispo Dom Leomar Antônio Brustolim. E é interessante, meus irmãos que nos acompanham aqui, que essa declaração da Santa Sé saiu no dia 31 de maio e já com a programação para a coroação de Nossa Senhora no dia 15 de agosto. E é claro que a providência divina fez com que caísse exatamente na semana em que esta imagem, esta imagem do Lúcifer, é erguida então no estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma grande demonstração da providência divina de que nós não estamos sozinhos, que nós temos Maria à nossa frente. É ela que pisa na cabeça da serpente. O decreto, então, segundo Dom Leomar, abro aspas, o decreto propõe a coroação pontifícia da imagem da bem-aventurada Virgem Maria, medianeira de todas as graças, e que ela seja então invocada como rainha do povo gaúcho, fecho aspas, também menciona Dom Leomar. A coroação da imagem da medianeira aconteceu, então, no Santuário Basílica, dedicado a ela, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 15 de agosto, solenidade da Assunção de Nossa Senhora e também aniversário da Basílica de Nossa Senhora Medianeira. Segundo Dom Leomar, a partir de agora, haverá anualmente uma novena em honra à Nossa Senhora Medianeira durante o mês de maio, que será finalizada no dia 31 de maio, data da festa litúrgica da Padroeira do Rio Grande do Sul. e nós queremos agora, então, trazer para vocês aqui do canal as imagens do momento da coroação de Nossa Senhora Medianeira de todas as graças como rainha do povo gaúcho. Voltemo-nos para o corredor central e acompanhemos a entrada dos símbolos nesta celebração de coroação do quadro da Medianeira de todas as graças, a gaita, a tradição do povo gaúcho, a nossa bandeira, a história do nosso povo, a vela acesa alusiva ao jubileu de 60 anos do Regional Sul 3 e, enfim, o barco, representando os atingidos pelas recentes cheias que assolaram o nosso Estado e os inúmeros voluntários que se somaram nesta grande rede de amizade social, portando a coroa, sinal da fé do povo que, acorrendo a Nossa Senhora, encontra nela a esperança e o consolo. A Música A Música A Música Maria, a Mãe, que te abençoe, que marcha no teu bom plazor, o rejeição da Mãe, a Mãe, que paga meu grande no Sul, És nossa intercessora, como nas mudas lhe dará. Ensina-nos a fazer a que o Jesus nos levantar. Maria, Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. De Castério para o culto divino e disciplina dos sacramentos, a Arquidiocese de Santa Maria, por solicitação do excelentíssimo Dom Leomar Antônio Brustolim, Arcebispo de Santa Maria, mediante ofício remetido no dia 6 de maio de 2024, por força das especiais faculdades delegadas a este de Castério, pelo Sumo Pontífice Francisco, concedemos com benevolência, em nome e pela autoridade do mesmo Sumo Pontífice, que a bela imagem da Virgem Maria Medianeira de todas as graças, piedosamente invocada em Santa Maria, possa ser coroada para sempre, como rainha do povo gaúcho, vedados quaisquer impedimentos, dado junto ao de Castério para o culto divino e disciplina dos sacramentos, no dia 31 do mês de maio de 2024, festa da visitação da bem-aventurada Virgem Maria, Arthur Cardeal Roche, prefeito, e Vitório Francesco, arcebispo secretário. Bendito sois, Senhor Deus do céu e da terra, misericordioso e justo, dispersais os soberbos e exaltais os humildes, por vosso maravilhoso desígnio, nos destes altíssimo exemplo no Verbo encarnado e na Virgem sua Mãe, pois vosso Filho se humilhou voluntariamente até a morte de cruz e, refugente de glória, está sentado à vossa direita como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim também a Virgem Maria, que quis chamar-se vossa serva, escolhida para Mãe do Redentor e verdadeira Mãe dos Viventes, foi exaltada sobre todos os coros dos anjos e reina agora, gloriosa, com seu Filho, intercedendo por todos os homens e mulheres, como advogada da graça e rainha da misericórdia. Olhai benigno, Senhor, para estes vossos servos e servas, que ornam com uma coroa visível a imagem de Cristo e de sua Mãe. Proclamam vosso Filho o Rei do Universo e invocam a bem-aventurada Virgem como Rainha. Seguindo os passos da Mãe e do Filho e cumprindo a lei do amor, concedei que vossos fiéis servidores se ajudem uns aos outros com generosidade, abnegando a si próprios e partilhando do que é seu. Alcancem a salvação de seus irmãos. E seguindo os exemplos de humildade na terra, sejam elevados às alturas do céu, singidos por vós com a coroa da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Suas preces então foram ouvidas E dias depois a revolução terminou de forma pacífica Em 15 de agosto de 1935, o então bispo de Santa Maria, Dom Antônio Reis Começou a construção do santuário dedicado à Nossa Senhora Medianeira Nossa Senhora Medianeira foi então declarada padroeira do Rio Grande do Sul Em 25 de outubro de 1942 Pelo então arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker E os demais bispos do Estado Ela também foi proclamada padroeira da Província Eclesiástica de Santa Maria No dia 17 de março de 2022 Em 12 de dezembro de 1943, Dom Antônio Reis realizou a primeira Romaria Estadual de Nossa Senhora Medianeira Atualmente a peregrinação acontece no segundo domingo do mês de novembro E atrai mais de 300 mil pessoas ao Estado do Rio Grande do Sul Mais propriamente à cidade de Santa Maria E meus irmãos e minhas irmãs, com muita fé, com muito fervor Nós vamos fazer a oração à Nossa Senhora Medianeira de todas as graças Rainha do povo gaúcho Para que ela proteja o Estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo inteiro Para que ela afaste o maligno de nós Por isso juntos rezemos Rogai por nós, Medianeira Nossa, Poderosíssima Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Senhor Jesus Cristo, Mediador nosso junto ao Pai Que vos dignastes constituir a Vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria Também Nossa Mãe, a Medianeira, junto a vós Concedei benigno que todo aquele que suplicante se dirigir a vós Se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Queremos agradecer a todos que nos acompanharam no vídeo de hoje Lembrando a você que não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e deixe seu comentário aqui para nós A você que nos acompanha diariamente, queremos agradecer e também Queremos pedir que você deixe o seu like e o seu comentário Obrigado a todos e Salve Maria Santíssima! Deus tudo alcança, pois Deus mesmo esta glória te deu Medianeira de todas as graças Obrigado a todos e Salve Maria Santíssima! Obrigado a todos e Salve Maria Santíssima!